Música Cidadãos brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2015 devem apresentar documentos obrigatórios na junta de serviço militar mais próxima de sua residência O prazo para listamento fica aberto até o dia 30 de junho Para cumprir o dever cívico, os jovens precisam apresentar os seguintes documentos Certidão de nascimento, identidade, carteira de motorista ou de trabalho comprovante de residência e duas fotos 3x4 recentes